Mais uma tônica de signo para você e mais uma vez lembrando que a gente sempre faz a leitura de mapa aqui no CEAP, tentando ajudar o cliente, a cliente, naquelas questões que ficam se repetindo e que a pessoa não consegue perceber o que esteja acontecendo. Por exemplo, vamos enfocar hoje a temática de câncer e entender esse núcleo. Todas as vezes que eu me relaciono com uma pessoa do signo de câncer, isso vale não somente para as pessoas que nasceram com o sol em câncer, essas justamente que se dizem ser do signo de câncer, mas também as que têm a lua em câncer, ou muitos planetas, ou um ascendente em câncer, uma lua muito solicitada no mapa. Essas pessoas sempre me passam um calor humano no relacionamento, um toque mais afetivo, emotivo, mais familiar, mais íntimo, amoroso, acolhedor. Você não sente isso? Então, câncer é regido pela lua e tem mesmo essa pegada de mais emoção, de lembrar de alguma coisa. Por exemplo, a pessoa lembra de alguma coisa que vocês vivenciaram no passado, pergunta da tua família, conta alguma coisa íntima delas e é isso justamente o que traz frequentemente uma popularidade para essas pessoas. Inconscientemente, porque essa coisa lunar que capta as nuances afetivas à sua volta e naturalmente tem essa facilidade de dar o acolhimento no contato com as pessoas. Acho que a gente percebe essa nuância lunar e popular em algumas figuras públicas, por exemplo, a Meryl Streep, a Lady Di, que já faleceu, o Fábio Porchat, né? Parece que você é íntimo daquela pessoa, você sente que está próxima dela, não é verdade? É esse efeito lunar. Então, onde que câncer se enrosca se enrosca e precisa da nossa ajuda para entender algumas problemáticas que ficam se repetindo? Então, assim como na analogia com o caranguejo, o núcleo arquetípico deste signo gira em torno dessa temática do apego. É um signo cardinal e de água, então essa nutrição emocional é tudo o que eles precisam. Então, eles procuram se rodear dos afetos mais importantes, como os da família, por exemplo, esse pertencimento afetivo, essa nutrição afetiva, esse apoio emocional são essenciais. Eles buscam cuidar e serem cuidadas. Onde que é o problema? Essa necessidade extremada de conexão pode chegar a ser meio patológica se ficar em extrema dependência da atenção dos outros, com pedidos incessantes de atenção, às vezes até de uma forma sedutora, sabe? Às vezes até pedindo atenção pública, muitas vezes falando nessa escolha da profissão como de artistas dramáticos, por exemplo. Aliás, o que é uma ótima saída para esse signo, né? Então, como eu falei, câncer é regido pela lua e por isso existe uma susceptibilidade aí, umas nuances de humor, às vezes tem uma causa aparente, uma impressionabilidade também frente aos acontecimentos, né? E que os deixam muito impressionáveis, né? Então, se você é uma pessoa deste signo, tem a lua muito proeminente no seu mapa, vou dar um toque aqui para você já ficar como que treinando essas questões do desapego, conscientizando tudo isso, tentando se colocar no seu próprio eixo, abrindo mão da simbiose com as pessoas, né? As pessoas não são uma parte sua, elas têm a vida própria delas, elas estão descoladas de você e elas querem ter independência e liberdade e principalmente autonomia. Então, se você convive com um desses seres afetuosos e disponíveis afetivamente para você, né? Como é o caso dos cancerianos, já sabendo que esse arquétipo, por estar conectado com o útero cósmico, com o arquétipo da grande mãe, eles naturalmente incorporam essa grande mãe, né? E você sabendo disso, melhor maneira de você gerenciar, aproveitando o lado que pode te dar colo, mas não sucumbindo a isso sem consciência, inocentemente, porque depois você pode se ressentir por querer crescer e ter autonomia e nesse relacionamento pode ter atrapalhado essa formação da tua identidade, tá? Então, você mesma, tendo consciência, pode dosar isso e aproveitando o lado positivo, mais amoroso e afetivo, que é tudo que eu falei em relação a esses seres cancerianos, tá? Muito obrigada pela sua atenção e avisando novamente que nós estamos com as turmas começando da formação e da especialização em astrologia psicológica. Um grande abraço!